Eu rezei Ave Maria e Pai, nossa, toda hora eu tava rezando. Eu literalmente falei assim, Deus, você sabe que é um sonho meu, que você possa fazer o melhor de mim e mostra o que eu preciso mostrar, me faça mostrar o que eu preciso mostrar lá em cima da passarela. Aí, na hora que eu entrei, eu me senti até calma demais. Aí depois, na hora que eu tava no meio da passarela, gente, eu tô achando que eu tô até calma demais. Aí eu, gente, eu tenho que sorrir mais, eu fui e comecei a sorrir. Aí eu, gente, eu tô aqui, eu tenho que desfilar. Aí eu comecei, tipo, a ficar mais leve, assim, em questão. Me soltei mais ainda, mas eu acho que sempre foi colocar, desde o começo, Deus em primeiro lugar pra ele fazer o melhor que fosse possível. Bem-vindo a mais um episódio do AçonaCast. Eu sou o Ney Rodrigues e hoje tenho o prazer de conversar com Clara Ramos, deputante da Expo Cloud 2024, na comemoração dos 50 anos. Clara, seja bem-vinda ao AçonaCast. Muito obrigada, é um prazer estar participando aqui do AçonaCast, fazendo entrevista e todo mundo conhecendo um pouquinho de quem eu sou, né? É isso aí, isso é importante porque quando você chegar na Expo Cloud, estiver lá andando, falando, ó, eu vi a sua entrevista, conheço a sua história. Mas vamos lá. Para o público te conhecer um pouco mais, você trabalha? Eu não trabalho, eu estudo, eu tô no primeiro ano do ensino médio e estudo no Elídio da Costa Pereira, lá em Divinópolis. Então quer dizer que você mora em Divinópolis? Sim, eu moro em Divinópolis, nasci lá em Divinópolis, só que eu sempre frequentei a cidade de Cláudio. Clara, você consegue descrever a emoção que você passou quando você foi eleita? Ai, gente, foi uma sensação incrível. Sério, só sei falar, foi maravilhoso, foi perfeito, foi maravilhoso demais. Aquela tensão ali atrás, mas você não sabia se ia dar certo, se ia dar errado, na hora que chamou meu nome, eu fiquei tão feliz, fiquei tão feliz, só sabia agradecer, agradecer demais a Deus, todo mundo que estava ali do meu lado, sempre esteve do meu lado, me apoiando. E pra mim foi perfeito, perfeito. E poder representar essa festa, a Expo Cláudio, é muito incrível. Uma festa que eu sempre frequentei bastante, tem um carinho enorme. E é uma emoção assim que, ou mesmo nós de fora, parece que dá uma congelada, não? O que eu vou passar agora? Será que eu vou, será que eu não vou? Como te diz, acho que foi a Ana Luísa que falou que subiu até sem o chapéu, nem viu, ela estava sem o chapéu. Mas imagino mesmo que seja uma emoção aí muito, muito grande. E se você pudesse escolher uma música que representasse a sua jornada como debutante, qual seria e por que escolheria essa música sendo a debutante da Expo Cláudio 2024? Eu acho que, sem dúvidas assim, uma música que eu até coloquei num post meu, depois que eu ganhei, que eu fiz na postagem, é a Planejei do Guilherme. Que ela fala, né, Planejei, Planejei, e Deus fez tudo melhor, mais do que eu imaginava. Só de poder ter conquistado um título, que é debutante, né, Cautry da Expo Cláudio, já foi mais do que um sonho. Agradeço demais. Mas, tipo assim, Deus fez muito mais do que eu esperava. Bacana. Bacana, bacana essa música. Se a Expo Cláudio fosse um capítulo do livro da sua vida, como você descreveria? Ah, eu acho que, como eu, desde pequenininha, sempre frequentei bastante a festa. Já tenho foto com vários cantores da Expo Cláudio. E sempre me marcou demais. Eu sempre ir lá no show, de madrugada, eu sempre lá acompanhando. Ai, gente, muito incrível. E agora, ainda mais, depois que eu ganhei, agora, com certeza é uma coisa que eu vou levar pra vida. Nunca vou esquecer. Todo mundo, sempre que... Eu vou falar sempre pra todo mundo. E sempre vou honrar. Vai ficar pra sempre, né? Vai ficar pra história. Show. Então, seria um capítulo inesquecível da sua vida. Seria uma jornada que, com todo carinho, você contaria a ela sempre. Sim. Sem dúvidas. Show. Como você espera inspirar outras meninas com a sua história e com a sua conquista? Eu acho que, independente da situação, se você é nova, se você é mais velha, acho que jamais tem que desistir de um sonho, se for um sonho seu. Eu acho que todo mundo tem a capacidade, sim, todas as meninas que quiserem, mulheres mais velhas, de estar, sim, concorrendo. E é uma experiência incrível. Só sei falar que é uma experiência muito boa. Só quem viveu, sabe, é difícil, é cansativo. Só que, no final, você vê o tanto que foi bom passar por tudo aquilo. Show. Então, você quer passar pra essas meninas que vale a pena, sim, competir. Vale a pena estar ali, estar na persistência. Porque a conquista, ela vem. Muito maior. Muito maior e sempre quando a gente tem uma conquista, tipo assim, é muito mais do que, vamos por assim, tem gente que fala assim, ah, tem conquista pequena e conquista grande. Não, toda conquista, ela é grande. É uma conquista. Ela é uma conquista. Então, você quer passar isso pra essas meninas. Qual foi a sua motivação e o quanto você ficou confiante durante a competição? Eu acho que, desde quando eu era pequenininha, eu sempre tive o sonho de, quando eu via as princesas saiam, eu sempre tive o sonho de estar ali no lugar delas e representar, expor o Cláudio, uma festa linda. E quando eu, quando esse ano, ano passado, eles abriram pras debutantes, assim, de 15 anos, meninas de 15 anos, eu fiquei muito feliz. Só que ano passado, eu ainda não tinha 15 anos. Aí, esse ano, eu, gente, esse ano eu vou candidatar. Só que aí, como eu era de fora, sou de Divinópolis, eu até perguntei à minha tia, será que tem como eu candidatar, porque eu sou de fora? Aí, eu vi eles postando inscrições abertas para meninas de fora, um trem assim. Aí, nossa, sério, na hora que eu vi aquilo, eu, tchajane, tchajane, minha tia, eu quero candidatar, eu quero candidatar. Aí, minha família sempre, minha madrinha, meu pai, minha mãe, sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou demais. E eu sempre rezava muito para que tudo dasse certo. Eu sempre entreguei tudo nas mãos de Deus, para que Ele fizesse o melhor para mim e que eu saísse vitoriosa, independente se eu ganhasse ou não. Que o concurso servisse de um aprendizado. Show de bola. E você, você me faz eu perguntar o seguinte, você, aí de casa também, acho que está fazendo essa pergunta, e é o seguinte, você é de Divinópolis, certo? E competiu, ganhou para representar a Expo Cláudio 2024 nos 50 anos, uma das comemorações mais importantes da Expo Cláudio. O que representa a cidade de Cláudio, então, para você? A cidade de Cláudio, para mim, desde pequena, todo mundo me acolheu muito bem. É igual todo mundo fala, cidade de carinho. A cidade de Cláudio, desde pequenininha, sempre frequentei a Rosa dos Meus Chios. Agora, meu vô e minha avó também, que veio morar aqui em Cláudio. Porque é uma cidade muito boa, muito tranquila. As pessoas, é igual eu falei, acolhem a gente de coração aberto. E eu gosto demais. Então, você tem Cláudio no coração. Sim, demais. Entendi isso, que é importante. Vamos pôr assim, eu estava aqui escutando você responder, e falei, mas tipo assim, ela sendo de Divinópolis, competiu aqui, ganhou aqui, que referência que ela tem para Cláudio? E isso, quando as pessoas vê essa entrevista aqui, elas iriam perguntar a mesma coisa. Falaram, não, mas espera aí, se ela é de Divinópolis, o que tem a ver com Cláudio? Então, você já tem a ver com Cláudio desde pequenininha, sua família, uma parte da sua família é daqui. Eu conheci aqui em Cláudio, na roça do meu tio, mas bom demais, ali na formiguinha. Formiguinha? Aham. Então, pronto, está explicada, então, a raiz. Isso. Não vamos deixar brechas. Seguinte, vou até voltar a minha câmera aqui, para ficar a câmera aberta. Seguinte, o que você gostaria que as pessoas soubessem de você, certo? Que, às vezes, talvez elas demorem a perceber isso em você. Sabe aquelas coisas que a gente tem, que a gente fala assim, ah, não é, eu não vou chegar na pessoa e ela já vai descobrir isso? O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você que talvez elas não perceberam assim no imediato? Eu sou uma pessoa, assim, muito comunicativa e muito alegre. Só que tem vezes que eu tenho um pouco de dificuldade até me abrir, talvez, com a pessoa, mas quem me conhece sabe que sou muito divertida, assim, gosto de falar, falo que nem uma aritaca e eu falo demais, tipo assim, eu gosto muito de falar, de conversar, aí, é isso mais assim mesmo. Entendi, entendi. Está vendo como é importante essa, vamos dizer, às vezes é uma pergunta, assim, que a gente fala assim, ah, não, pergunta boba. Não, não é uma pergunta boba. Porque a gente conhece uma pessoa nova, a gente não vai, vamos dizer assim, não tem intimidade com a pessoa, a gente fica ali, vamos dizer assim, mais resguardada. E vocês, como representa a Expo Cláudio, vocês vão estar com muita gente totalmente diferente, classe social diferente, abordagens diferentes, todas as abordagens com educação, respeito e tudo, mas cada um vai chegar de um jeito, vai chegar um já como se te conhecesse anos e já vai chegar outros, assim, meio, como assim, meio com cuidado, né? Exatamente. E isso acaba, assim, a gente ficando ali meio resguardado. Então, é importante a pessoa saber como a gente é, depois que a gente tem intimidade, né? Sim. Então, é uma pergunta bacana. Se você pudesse descrever a Expo Cláudio, Expo Cláudio Festa, certo? Sim. Em uma frase, qual seria? Eu acho que como desde pequena, eu sempre frequentei bastante, muito marcante pra mim. Eu sempre vou levar no meu coração uma festa muito bacana, ainda mais agora que eu tenho uma conquista e a faixa de debutante na festa da Expo Cláudio. Certo. Então, quer dizer que a Expo Cláudio, você já conhecia a Expo Cláudio, já frequentava a Expo Cláudio, porém a Expo Cláudio agora entrou na sua vida ou você entrou na vida da Expo Cláudio? Você entrou pra história da Expo Cláudio. Então, seus filhos, filhos dos seus filhos, isso todo mundo vão ver e isso você sempre vai estar ali, né? Então, isso marcou, marcou aí a sua vida, com certeza. Quais qualidades você acredita que te ajudaram a conquistar o título? Eu acredito que seja, que eu gosto muito de conversar, gosto muito de conversar, talvez eu só demore um pouco pra abrir com algumas pessoas, só que quando, assim, eu abro, assim, consigo conversar, eu converso nem a Maritaca e eu gosto também bastante de sorrir, sorrir que nem boba alegre. Eu gosto mais de sorrir, é a simpatia, né? Eu acho que, acredito que talvez seja isso que talvez tenha me ajudado, mas é isso mais mesmo. Show, show. Isso aí é da natureza, né? Então, tipo assim, é uma coisa que tá dando pra ver em vocês aqui, a simpatia, ela é natural, né? Então, tipo assim, eu acredito que uma pessoa forçar a simpatia não encaixa bem, né? E a Gozinha, você falou, você gosta de rir. Então, cada um pouquinho que você fala, você dá uma risada, a sua fisionomia muda. Então, isso aí, eu acredito que sim, é um ponto muito positivo em você, entendeu? Sim. Qual a lembrança? Agora sim, agora vai entrar numa pergunta bem bacana. Qual é a lembrança favorita da noite que você foi coroada como deputante da Expo Cloud de 2024? Eu acho que, desde o começo, eu sempre entreguei muito, assim, o concurso Adeus. O tempo inteiro lá atrás, eu ia, rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, e eu sempre tava pedindo, Deus, que fosse da sua vontade, seja feita a tua vontade, independente se eu ganhar ou não, que seja uma vitória, uma conquista, independente do que acontecer. E, quando eu tava lá atrás, toda hora que eu ia entrar na passarela, fazia o nome do Pai. Deve até aparecer nos vídeos, eu fazendo o nome do Pai. E, quando eu fui, antes de eu entrar, pro desfile final, eu rezei Ave Maria e Pai. Nossa, toda hora eu tava rezando. Eu, literalmente, falei assim, Deus, você sabe que é um sonho meu, que você possa fazer o melhor de mim, e mostra o que eu preciso mostrar, me faça mostrar o que eu preciso mostrar lá em cima da passarela. Aí, na hora que eu entrei, eu me senti até calma demais. Aí, depois, na hora que eu tava no meio da passarela, eu falei, gente, eu tô achando que eu tô até calma demais. Aí, eu, gente, eu tenho que sorrir mais. Eu fui e comecei a sorrir. Aí, eu, gente, eu tô aqui, eu tenho que desfilar. Aí, eu comecei, tipo, ficar mais leve, assim, em questão, me soltei mais ainda, mas eu acho que sempre foi colocar, desde o começo, Deus em primeiro lugar, pra Ele fazer o melhor que fosse possível. Entendi. Então, o que te marcou e o que não sai da sua cabeça é você sempre tá entregando tudo à mão de Deus e às rezas que você estava fazendo. Isso, sem dúvidas. Que bacana. E, agora, isso acaba entrando aqui numa pergunta que eu iria te perguntar, iria não, eu vou te perguntar, a fé, como você lida com a fé? E você acabou de falar agora que você, como diz o outro, entregou tudo pra Deus. Mas, como que é o seu relacionamento com a fé, desde novinha? Eu, desde novinha, eu nasci no berço católico, assim, sempre fui católica. Meus pais me levavam na igreja e, com seis, sete anos, eu comecei a ser coroinha. Aí, eu servia o altar e, há dois anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ser acólita. Aí, eu tava servindo ainda mais pertinho ainda do Senhor. Mas, aí, eu sempre fazia retiros, quando eu comecei, assim, a ter a idade apropriada, né? Eu sempre fiz retiros, assim, e eu sempre me entreguei muito a Deus. Tudo que eu faço, assim, é eu entregar a Deus. E sempre, sempre a minha frase, assim, é, seja feita a tua vontade. Tudo eu coloco nas mãos de Deus. Tudo pra ser da melhor forma possível, do jeito que Ele quer. E, eu acho que é isso, que, tipo, assim, é, sempre ajudar a gente bastante. Muitas vezes, a gente tem que entregar nas mãos de Deus, independente da situação. É igual no concurso, se eu ganhasse ou não, Ele já havia me deixado, é, com o coração confortado, assim. Entendi. E, falando de fé, a gente não pode deixar de falar da família. O que é a família pra você? Minha família, pra mim, sempre me apoiou bastante, independente da situação, eles sempre tiveram comigo. É, eu tenho uma irmãzinha pequenininha, ela sempre, desde o começo do concurso, ela falava, Ai, Cacá, você vai ser a princesa do rodeio e eu vou ser a princesinha. Aí, é, sempre eles me apoiaram bastante, meu pai, minha mãe, eles, é, quando eu falei que no meio do concurso eu ia desistir, eu pensei bastante, porque eu havia participado de um retiro. E, e, e Deus tinha colocado no meu coração que talvez não era a hora certa. Só que, depois de tudo, eu fui vendo, minha família também foi conversando comigo, que talvez era pra, Deus me deixou com o coração preparado. Se não desse certo, é, meu coração já estava tranquilo. A relação a isso, é onde que eu fiquei muito tranquila, mas minha família, desde o começo, sempre me apoiou bastante. É, minha mãe, meu pai, sempre estiveram comigo. Minha tia aqui de Cláudia, a Jane, ela me ajudou demais. Sempre correu atrás comigo do, de nas lojas. Ela me ajudou bastante, meu tio também, meu padrinho, de Cris, meu, o Galbo, é, ele também me ajudou bastante em relação a tudo. E, e é isso, acho que a união da família é muito importante. Show. Porque não pode, a gente não pode deixar de falar dessas duas coisas, a fé e a família. Por quê? Você tá, tá representando uma festa que tem uma, uma relação com a fé muito grande, né? Então, sempre a gente tá perguntando isso, qual que é a relação de vocês, com vocês serem tão novas, em relação à fé. E, e outro lado, a família, qual a importância que vocês têm ali com a família, a relação. E eu já pulo aqui, a gente já tá acabando a SonaCast, mas você tá preparada pra entrar na arena? Eu tô fazendo essas perguntas pra todas. Você entrar na arena, com um lado cheio, outro lado lotado, milhares de telefones virados pra você, telão, câmera. Você já imaginou você entrando? Você já se preparou? Ou você vai deixar acontecer? Ah, eu acho, tipo assim, imaginar, a gente sempre imagina como vai ser. Mas só na hora mesmo a gente vai ter aquela noção. Eu penso que vai ser, acho que até tranquilo. Em questão com o público, acho que vai ser tranquilo. Acho que eu não vou ficar, assim, muito nervosa, assim, ansiosa. Não, acho que vai ser tranquilo. Eu acho que eu tô preparada. Mas quem sabe na hora, né? O que que pode acontecer? Mas eu acho que mais é isso. Pra mim foi mais difícil no começo, a começar a postar coisas no Instagram, nas postagens dos patrocinadores, que a gente teve que fazer. Acho que isso foi mais difícil do que agora. E agora, sei lá, agora eu ganhei. Acho que agora vai ser mais tranquilo. Todo mundo me conhece, assim, né? A maioria já sabe mais ou menos quem eu sou. E eu acho que vai ser tranquilo, se Deus quiser. Show, com certeza, vai ser sim. E sempre a gente tá fazendo duas perguntas aqui, acabando o AssonaCast. Uma é, um sonho como deputante da Spocloud 2024. Qual seria? Eu acho que é deixar o recado pra todas as meninas de 15 anos, não só as de 15 anos também, as mais velhas também, as mulheres, que independente se você tem vergonha ou não, sempre tem ali o espacinho pra você, não deixa de concorrer, de participar. É uma coisa que se você ganhar ou não, é um aprendizado muito grande. A gente aprende muitas coisas muito legais no concurso, durante todo o concurso, do concurso, toda a preparação. E se você tem o sonho de ser rainha, princesa, debutante, não desista, independente da sua idade. Ok. E você já pegou o sonho, já pegou o recado e já passou direto aqui. Então eu não vou nem te passar outra não, que seria um recado, certo? O que você tira de melhor até agora que transformou a sua vida na sua visão de todo o processo de você entrar e ir até que agora comigo? O que você tira de melhor disso? Eu acho que depois de tudo que passou, a gente sim amadurece bastante. Porque a gente passa por dificuldades, não só dificuldades, a gente passa por muitos momentos de alegria, de tristeza, mas acaba que por cima de tudo a gente cria muita maturidade, responsabilidade e sabe que tem que lidar com os compromissos. Eu acho que isso me ensinou bastante coisa, me amadureceu bastante. E acho que do mais é isso mesmo. Tá, então de todo o processo até agora, você traz de melhor, você amadureceu, teve mais, você já era responsável pelo que eu estou conversando com você, mas trouxe uma carga maior. Maior, isso. E para o futuro, o que acontece no futuro? Você toma uma visibilidade muito grande com um título desse. Eu sempre estou perguntando às meninas, vocês abrem, vão chegar muitas portas abertas para você, vão abrir muitas portas para você, vocês vão ter um network muito, muito grande e vai de vocês ver essas oportunidades. Que isso pode, depois da Expo Cláudio, pode abrir porta para você ser um influencer, pode abrir porta para você modelar, pode abrir porta para você dar assessoria ou consultoria a outras princesas, não só de Cláudio, mas da região. Você já pensou nisso também, das oportunidades que possam aparecer para você? Sim, tipo assim, vou falar a verdade. Eu não pensei direito ainda, porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Aí, mas quem sabe, quem sabe, né? Tudo, a gente pode pensar muito bem, com muito carinho. Talvez, igual você falou, a gente pode ajudar com uma... Igual uma formação, assim, em outro concurso, mas futuramente, a gente pode fazer ser influencer, pode fazer propaganda para as lojas, abro muitas portas. Eu realmente ainda não cheguei a pensar muito bem nisso. Mas sim, eu com certeza vou pensar bastante ainda. Tem muito tempo ainda que eu vou pensar. Mas eu acho que entregar nas mãos de Deus, o que Ele quiser que eu faça, eu estou fazendo. Show de bola. Eu esperava essa resposta aí. Mas pode se preparar mesmo, porque isso aí é uma oportunidade única. Vocês vão ter ali uma visibilidade muito, muito grande. Então, isso aí pode embalar várias carreiras aí, abrir portas que, às vezes, nem você imagina. Certo? Olha só. Quero te agradecer pelo tempo que você tirou por estar aqui. e agradecer a sua mãe por vocês serem de menores. Todas a mãe ou o pai teve que fazer aprovação para você estar aqui, teve que ter autorização. E a sua mãe foi muito simpática com a gente. E deixa o microfone aí aberto à sua disposição para você falar o que você quiser, para você dar um recado. Fica à vontade. Eu quero agradecer também você, né? Por ter me chamado, por ter me dado essa oportunidade de estar fazendo essa entrevista com você. Eu quero agradecer também a todo mundo, todo mundo que está me assistindo, por todo mundo que me apoiou, todo mundo que, desde o começo, falou comigo que você é capaz e não deixou eu desistir. E é isso. Agradeço demais. A palavra que sempre vem na minha cabeça é gratidão, agradecer. Agradeço muito a todos. Obrigada. Show. Eu quero agradecer o Daniel do Sindicato Rural por, cara, isso que surgiu nessa mesa. A gente estava com o Daniel e quando é fé, surgiu a ideia, ele já aprovou. Falou, não, assim que os meninos acabarem lá, a gente vai trazer elas aqui. E isso foi uma oportunidade para o Assonacast. Sim. Que, vamos dizer assim, é única. E para vocês, a primeira vez que isso foi aberto para a Cláudia foi acontecendo. e foi importante. Sim, demais. Então, você, a gente está finalizando toda essa etapa. A gente está gravando agora, amanhã, isso já está no ar. E a população conhecer vocês, antes mesmo da festa começar. e também dar oportunidade para vocês que vão por falar. Mostrar um pouquinho de nós, né? Isso é importante, porque vocês não têm tanto tempo durante a competição, né? Isso. E eu, como assim, a gente cantou a ideia, o Daniel aprovou, vocês todas aceitou, não teve nenhuma de vocês que falaram, não, acho que eu não vou, não. Todas ficaram ali apreensivas, com medo, fiz na barriga, mas foi ótimo para a gente, para a Sonacast, abriu essa janela. Para vocês também, eu acredito que foi muito bacana. Sim. O Daniel aí fica o agradecimento, a gente está de portas abertas para o sindicato aí, o que precisar da gente. E finalizar total o A Sonacast, ou a Expo Cláudio, ela começa agora, essa semana. Sim, dia 28. Dia 28. Aí você vai ficar esse tempo todo aqui em Cláudio? Você vai ficar indo e voltando para Divinópolis? Na quarta-feira, eu vou vir para Cláudio, de tarde, e eu vou arrumar na quarta-feira em Divinópolis. Aí na quinta-feira, eu tenho um trabalho na escola, feira de ciências, aí eu vou voltar. Depois eu rodeio e vou direto de manhã e vou sim continuar na escola, vou ir na escola, fazer o trabalho. Aí na quinta-feira, também vou arrumar em Divinópolis e assim eu venho para Cláudio. E o resto da semana, eu vou ficar aqui, vou arrumar aqui e estou por aqui, estou dentro da cidade. Olha só, passou na minha cabeça, é só você ver, olha o trampo aí que você vai ter, falar aqui no popular, mas olha a disposição que você vai ter, você vai ir para Divinópolis, voltar e depois voltar de novo. Então, esses bastidores aí, ninguém ia ficar sabendo disso. Pois é. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. E agradeço aí toda a sua família novamente. Para você que ficou aqui até agora, olha, a gente finaliza aqui toda a entrevista aí desde a rainha, as duas princesas agora com a debutante. Toda a parte da Expo Cláudio 2024, comemoração aí dos 50 anos. Espero que vocês aí do outro lado tenham gostado de cada entrevista, de cada corte. Comente aí nos vídeos das meninas, mande as perguntas porque elas mesmo conseguem responder lá. e que você ainda não é inscrito aí no AcionaCast, olha, se inscreve porque ainda tem muita, mas muita, muita entrevista ainda para entrar no ar. A gente vai trazer aqui. A gente já tem convite aceito dos dois locutores, da Madrinheira, a gente tem do Cauê, Conceito Sertanejo, a gente tem de outros influencers. Então, não, para você não perder nada, nenhum detalhe, siga o AcionaCast aí. E qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Clara Ramos Pardim, tudo junto e minúsculo. Aí, quem quiser ir, está me seguindo para acompanhar a Expo Cloud pertinho, só seguir lá, gente. Passar os bastidores, tudo. Isso, passar todos, até os perrengues. Se a gente passar, eu vou estar mostrando lá. Show de bola, é os perrengues que dão mais de bola. Mas é isso aí, gente, te espero aí na próxima entrevista.